Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Giverage do Amaral. Seja bem-vindo, professor Giverage. Muito obrigado, professor Funari. O Giverage do Amaral é sociólogo formado em Moçambique, ele é moçambicano na Universidade de Moçambique e ele depois seguiu aqui no mestrado também na área de Sociologia Ambiental na Universidade Federal Fluminense em Niterói e depois continuou seus estudos, continuou seus estudos no doutoramento em Ambiente e Sociedade aqui na nossa Universidade Estadual de Campinas. E justamente o nosso tema hoje, professor Giverage, é sobre as políticas públicas e o processo de institucionalização da questão ambiental em Moçambique. Bom, Moçambique, para que todos sabem, é um país africano, de língua portuguesa, no Oceano Índico. E justamente a questão que eu ponho é essa, quer dizer, um país jovem, um país que tem ainda grandes desafios. Como é que é tratada a questão ambiental em Moçambique? Então, numa situação em que a nível mundial ou a nível global, se assim podemos usar, nós estamos com a questão ambiental sendo discutida, avançando, como pauta de pesquisa e agenda de vários governos, em Moçambique nós estamos numa situação de luta pela independência, pela libertação e, na sequência, uma luta pelo estabelecimento de um desenvolvimento contínuo, tanto da nossa economia e de uma estabilidade política. Professor Giverage, justamente porque o que chama a atenção no caso de Moçambique é o fato de que, assim, primeiro houve uma guerra contra a colonização portuguesa, a independência, a guerra de libertação, quer dizer, então, e isso na década de 70, com o fim da ditadura em Portugal, isso possibilitou a independência do país, mas também houve guerra civil por bastante tempo, né, e isso naturalmente trouxe uma série de desafios para o país. Mas justamente já há algum tempo, felizmente, o país está em paz e está em condições de se preocupar também com o ambiente. Exatamente. A questão que, e há também um crescente desenvolvimento, integração agrícola, inclusive, de Moçambique, com nesses mercados internacionais. Então, nesse contexto, como o professor bem ressaltou, de mudança, quer dizer, algo recente, porque houve muita turbulência nas últimas décadas, mas nesse período mais recente, em que é possível, foi possível, vocês chamaram a minha atenção para a questão ambiental, eu faço uma pergunta que acho que é muito relevante não só para Moçambique, mas para o Brasil, para outros países, a própria China, que é a questão, assim, de como considerar a questão ambiental numa situação em que as pessoas, muitas vezes, querem o desenvolvimento a todo custo. Quer dizer, então, no caso da China, bem conhecido, com poluição muito grande, mas mesmo no Brasil, em Moçambique também. Então, a pergunta que eu faço é assim, em Moçambique, como essa busca por uma melhora das condições de vida da população entra ou não em conflito com a preocupação da preservação ambiental? Esse, na verdade, tem sido um grande desafio para a implantação e para lidar com a questão ambiental, porque ela, num primeiro momento, aparece como uma espécie de impeditivo ao desenvolvimento, no sentido de querer a preservação e a não utilização dos recursos em função de um crescimento econômico constante, como era visto na ideia do desenvolvimento, nos modos antes da década 70. Com a introdução da componente do desenvolvimento, ou do conceito de desenvolvimento sustentável, no sentido de que os recursos têm que ser utilizados para o benefício da geração presente e da futura, Moçambique apresentou um quadro muito maleável, no sentido de se adaptar àquilo que foram as mudanças de paradigmas em função, mudanças de paradigmas no debate sobre o desenvolvimento. Então, se for analisar toda a legislação moçambicana, atualizada e construída, e toda a política pública, perdão, também queria falar, ela é mais voltada para aquilo que é a conservação ambiental, no sentido de uma utilização racional, e não no sentido de uma preservação como algo intocável que nós não podemos ter acesso. Então, acredito que essa componente do ambiente não representa um impeditivo. Pelo contrário, através da questão ambiental e da introdução da questão ambiental na agenda do governo, Moçambique, enquanto país, teve a oportunidade de poder fazer parte de diversos fóruns. E isso permitiu com que tanto a história de Moçambique quanto a própria política de Moçambique se tornasse conhecida e sofisticada. Então, atualmente, Moçambique apresenta desafios muito grandes ligados a essa questão do ambiente, pela descoberta de diversos recursos naturais, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, o que, em certo ponto, potencializa a ideia da existência da questão ambiental como assunto a ser debatido a nível local, mas, ao mesmo tempo, traz uma desestabilização em relação àquilo que era o programa de desenvolvimento. Eu falo isso como uma simples percepção, no sentido de que os recursos minerais explorados estão a beneficiar uma determinada classe, estão a beneficiar um determinado grupo que, quando vê, quando percebe a possibilidade de crescimento econômico, descarta inteiramente aquilo que é a legislação e os assuntos ambientais que podem ou que devem nortear essa exploração para que o desenvolvimento seja sustentável como se pretende. Bom, o professor mencionou, em primeiro lugar, uma coisa muito importante, que é o fato de que, felizmente, no caso de Moçambique, essas discussões mais recentes foram importantes para a legislação e para as políticas públicas nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, ressaltou que há certas, digamos, contradições ou certas características meio complicadas, como, por exemplo, essa questão de quem se beneficia, cui bono, quem se beneficia com essas políticas aplicadas na prática, não na teoria ou na legislação, que são positivas. Então, nesse caso, eu pergunto também, porque é uma coisa que é muito, é um tipo de experiência que também, um desafio que também se aplica a outros países, China, Brasil e outros, em que também você tem essa mesma situação de conflito entre alguns que se beneficiam, principalmente aqueles setores mais ligados às indústrias, a essa exploração, e a população local. Então, eu perguntaria como o professor vê a participação da população local mais humilde, aquela que não está diretamente ligada, por exemplo, a esses surtos econômicos que o professor mencionou. A ideia do desenvolvimento enquanto participativo, um desenvolvimento participativo, já faz parte, ou sempre fez parte, bom, sempre não, desde a década de 80, fez parte daquilo que é o programa de desenvolvimento do governo, no sentido de incorporação e de valorização da participação comunitária nos projetos de desenvolvimento. Na consideração, por exemplo, do distrito enquanto polo de desenvolvimento, nas auscultações que são feitas à população em relação à exploração dos recursos minerais, naturais, e, sobretudo, na possibilidade de participação no sentido de definir aquilo que são a percepção das comunidades em função da sua situação de vida. Então, isso tem sido importante e tem sido implementado na política de desenvolvimento. Quer dizer, já estava lá, na época da independência? Não, a independência foi em 75, em 1980, nós temos, então, esse interesse e esse incorporar da questão ambiental nos programas de desenvolvimento. Mas, por exemplo, no Programa de Gestão Nacional do Ambiente, já aparece lá a participação comunitária como algo, e isso em 1986, então, já aparece como algo importante e que deve ser tomado em consideração. Em função também da mudança de regime ou do modelo econômico que foi estabelecido nesse período. Agora, com isso, tem que se considerar que esse processo carrega consigo também desafios e dificuldades. Então, nós temos um problema muito sério, por exemplo, agora, que se registrou nessa negociação para a exploração do carvão, que foi a questão do reassentamento das populações que acabou trazendo grandes desafios tanto para o governo como também para o financiamento estrangeiro e, sobretudo, para a população que acabou sendo afetada. Essa vertente da sociologia ambiental é muito marcada quando nós olhamos para aquilo que é a teoria marxista, por onde ela nos mostra que, apesar da questão ambiental ser um problema que tem que ser considerado como globalmente ou como de interesse global, ele também carrega consigo problemas locais, no sentido de que as pessoas são afetadas de maneiras diferentes em relação àquilo que é a problemática ambiental. São as contradições que o próprio marxismo sempre enfatiza muito a questão das contradições das situações conflitivas. Então, nesse sentido, o benefício faz-se sentir por enquanto numa camada que diretamente se beneficia. O benefício indireto ainda é uma incógnita e isso é que tem trazido muita agitação em relação à gestão dos recursos naturais em Moçambique, ligados à componente ambiental. Olha, professor Gilberto, eu queria agradecer muito Canimambo, como se diz lá em Moçambique, ou seja, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Porque há um grande interesse do público brasileiro por Moçambique, pelos países de língua portuguesa, africanos em particular. Então, é sempre uma experiência que nós aprendemos muito. E essas discussões têm muito a ver também com aquilo que está ocorrendo no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Obrigado. Eu tenho a agradecer ao professor pela oportunidade que deu de mais uma vez poder apresentar aquilo que é um pouco do pensamento sobre a questão ambiental em Moçambique. Talvez dizer que é uma área recente, são 20 e poucos anos de história, a nossa independência com 39 anos, então ainda tem muito que se construir e muito que se fazer nesse sentido. E talvez a problemática ambiental seja pouco estudada, seja pouco valorizada, justamente porque ainda não constitui prioridade naquilo que é a agenda política moçambicana. Acho que seria interessante desenvolver. Então, poder apresentar isso no Brasil é uma grande honra. Para nós também é um privilégio. Obrigado, professor. E com isso, convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri